Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, só tô com um pouco de resfriado, mas eu tinha de vir fazer esse vídeo com vocês, almoçar com vocês, né? É que tá chovendo, ó, aqui já deu muita, uma chuva muito grossa, muito boa, pessoal. Aí, de tanto eu tá com esse problema de resfriado, né, estabelecido, gente, eu tô, isso aqui meu doendo, né, aqui, acho que é porque eu espirrei muito, e é isso, ó, gente, eu fiz uma fritada, macarrão, feijão, arroz, só que eu não botei aqui, só que eu tô com muita vontade de comer. Essa fritada aqui, ó. E muito obrigado, meu povo, muito obrigado, minha gente, olha aí, isso aí, isso aí é uma cocazinha, olha, pra não tá tomando, gente, era suco, não fiz suco, tinha de goiaba e de laranja, né? Mas me desculpa quando eu tiver a sua no nariz, porque isso é igual, né, gente? Ou isso é, como é que se chama? Eu faço só assim, tá bom? Pra vocês não verem. Não tem nem como ver, né, gente? E aí, como foi que vocês passaram final de semana, bem? Gente, aqui também tem, pessoal, ó, olha aqui, é, aqui a gente chama, então, esse entorrado tá um, como é que chama, meu Deus? É, esqueci, né, meu pai amado, torreio, gente, eu comi tanto, gente, também, pessoal, tô viscando, não sei porquê que não tem como dar pra ver, né, pessoal? E aqui, pessoal, é uma fritada aqui, aí a chama de omelete, e aqui também chama de mala assada, e é isso, meu povo? Hoje era pra mim ter feito um vídeo com vocês, porque, pessoal, meu almoço ontem estava muito gostoso, tanto eu fazendo, como almoçando. chuva. Chuva. Chuva mesmo. E aqui, elas aqui, elas não gostam de fazer vídeo comigo, tá mostrando, não, gente? eu não gostei. Não, não. No sono é muito. Não, meu Deus, eu já tive, cadê o pau, né? Tá, acho que ele deve tá bem na pro Renan, Lógico que tá ele lá na chuva. Almoçou, já desabou pra lá. A janela. Às vezes eu chamo é muito elas pra almoçar, mas eu, pessoal, ela acha que elas têm vergonha. O meu pai, ele não tem vergonha não, viu? Isso aqui é bom com um molhozinho, gente, de creme de leite. E é isso, minha gente, linda, maravilhosa. Pessoal, eu vou mandar aqui um beijo pra as pessoas que ficam me pedindo, tá bom? Um abraço. Vocês estão escutando as rodas da chuva? Gente, eu não coloquei feijão, mas me arrependi. porque eu fiquei com vontade de ter comido com feijão. Vocês vão lá no vídeo lá mostrando os presentes que eu ganhei, tá bom? Muito satisfeito, pessoal. Eu adoro macarrão e fritada. Muito gostoso mesmo, então, gente, eu ainda vou pegar mais farofa, porque tá muito gostoso. Eu já acordei muito cedo, lavei louça. Olha. Ontem, pessoal, eu não vou soltar esse vídeo hoje. Hoje é segunda. Eu vou soltar esse vídeo amanhã. Eu vou soltar esse vídeo amanhã. chama isso aqui de pururuca. Sim, pessoal, a pessoa que tá entrando novo no meu cantinho, tá boa? Eu adoro, pessoal. Você já fez um vídeo dos presentes? Uhum. Eu mostro aqui no meu almoço. Gente, tem lá no meu almoço, ó, chuva mais grossa. E vou mostrar a vocês meus presentes aqui, tá bom? Tá lá no meu almoço. Tá lá no guarda-roupa. Tá lá no guarda-roupa. Minha gente, ela tem vergonha de vir almoçar aqui e quer que eu mostre os presentes. Já fiz o vídeo lá, tá bom? Mostrando vocês os presentes. Tá bom as coisas? Eu não podia nem almoçar. Pra vocês ficarem na curiosidade, tá bom? Eita, como vem chuva. Vai almoçar a coisa, hein? Nós fazemos aqui. Não fazemos aqui. Não fazemos aqui. Fez não. Era pra ela ter feito, não era? Mas não fez. Eita boa. Eu vou pegar um palmeiro pra mim. Hummm. Hummm. Abotecário. Hummm. 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 Esses daqui são leiteirosos, né? É. Eita, tá engrossando a chuva. Tu fechou lá a janela? Eu tô. Hummm. Isso é pra viver uma colher mesmo. Não tem cheiro, né? Uhum. É uma fragança, né, Renata? Uhum. Hummm. Eu não gostei desse, não tava sozinho. Hummm. Gostei, né? Gostei, né? Foda que foco da ave quebrou. Gente. Esse verde aqui, mãe, ó. É o cheiro do mal. Renata, eu não posso tá cheirando, não, Renata. Que eu tô com alergia hoje. Mãe, aquele cheiro do mal. Do caiaque. Esse daqui, ó. Esse daqui é o cheiro do caiaque. Hummm. Tá chovendo muito lá do mar. Esse daqui eu não sei qual é, não. Não tá. O de Tati. Ah, esse daqui, desse daqui, mãe. Ó. O frio. Esse é o frio. É, o tal de Tati, ó. Tá aí, ó. Mas não é o frio, não. Ah, não. É o outro mesmo. Esse daqui é um tal de... Sei lá. Sente, assim. Cessita. Cada carro tem uma fragança. É. Quem tá vendo meus vídeos, pessoal, vocês já dizem a fragança aí, tá bom? Esse daqui é o meu cacho que ela ganhou. Esse daí foi da minha tia. Tia Xandu. Tem até um rolo ali também, né? O nome dela é Francisca, pessoal. Só que... Toda vida a gente chamou ela de Tia Xandu. Hum. Tira o... Queirola. Tem que ver pra mim. Tem que ver pra mim. Bom, vou jogar mesmo. Esse, gente, que eu peguei pra mim. Ela é muita sabida, gente. Eu ganho as coisas, ela tira pra ela. Bom, está bom, gente, hein? sabida mesmo ela ela quer que eu faça live, olha mas ela viesse pra perto de mim e é isso meus amores, já terminei meu almoço eu comei mais, não foi porque ela veio atrapalhar veio mostrar lá no outro eu não mostrei isso que elas ganharam lá no colégio a minha outra menina foi e me deu bonitinho né pessoal os copos na cestinha olha isso que eu ganhei da minha menina esse perfumezinho ele é tão agradável tão cheirosinho pessoal isso aqui ó sabonete sabonete ó sabonete conquiste que veio com esse perfume muito cheiroso isso aqui foi minha tia pessoal que me deu isso aqui é da natura cheiroso mas não vou cheirar porque eu já cheirei isso aqui é o sabonete pessoal ó muito cheirosinho, muito agradável eu ganhei no dia da mãe ainda ganhei uma faixa de chocolate do esposo e foi isso pessoal o chocolate eu já comi e é isso meus amores vou encerrar esse vídeo com vocês tá bom e é isso gente eu almoçando mostrando aí meus perfumes e tudo eu acho que eu vou colocar na capa do vídeo gente sabe o que não sei se eu boto o almoço uma roupa tá almoço mas lá eu vou falar que eu tô mostrando meus presentes pra vocês tá bom e é isso meus amores vou mandar aqui um beijo pra Edna do Rio de Janeiro muito obrigado minha amiga você ter se inscrevido no meu cantinho um abraço pra Silene outro abraço pra Silene Santana né agora eu não sei da onde é você né você me pediu um abraço também gente eu fico tão satisfeita quando as pessoas vêm no meu cantinho me pedem abraço eu mando com todo prazer todo carinho pra vocês tá bom aí vai pra bichinho pra Mara canalzinho na cozinha gente as vezes eu me lembro as vezes eu não me lembro as vezes eu faço muito rápido dá pra não ficar muito grande o vídeo vou mandar pro grupo do Seu Gilso lá tá bom um abraço pra todas as pessoas que vêm no meu cantinho saber que eu tô mandando um abraço principalmente um abraço pro Seu Gilso que é o dono do grupo e é isso meus amores e vou mandar também um beijo também pra Marina que eu não vou deixar de mandar pra Cléia Ramos é Cléia Ramos não é Araújo não é Cléia Ramos aí vai pra toda a família dela também viu e que Deus abençoe minha amiga e dê sua saúde também viu que a gente precisa muito gente eu tô assim por causa da 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 alergia vou mandar até pra Seis também que muito legalzinho adoro os vídeos dela também pessoal aí vai pra Maiara de Fortaleza pra Marina que eu já mandei de novo mandar de novo pra Silene a Silene de Brasília que tem um netinho e a Silene que entrou no meu cantinho vai pra Rosemary que eu não sei da onde é a Rosemary vai pra Marli né pro Beto vai pro agora eu me esqueci do homem que hoje entrou no meu vídeo eu vou me lembrar que é do grupo lá do Seu Gil e é isso meus amores e ainda manda ainda pro José Oliveira cadê você né meu amigo aí vai também pro Beto de Fortaleza a esposa dele vai pra agora deu branco a Luzia de São Paulo também não pode as filhas dela Deus abençoe dê muitos anos de vida a todos vocês meus amores fica com Deus que Deus proteja todos vocês o espaço e o caminho de vocês e Deus abençoe cada dia mais vocês que vêm no meu cantinho tá bom e também vai um beijo um abraço pra minha amiga ou é agora eu esqueci o nome dela também ela tem o cantinho na rodela lá e força feminina um abraço pra você minha linda e até o próximo vídeo se Deus quiser gente um abraço pra Micaele lá de Fortaleza daqui de perto que ela disse que assiste meus vídeos vai também pra Flávia que é lá da escola que assiste meus vídeos vai pra minha sobrinha Tatiana que também comentou nos meus vídeos a mãe da Vívia é a Tati viu gente vocês vão lá no salão dela tem unha cabelo vão lá meu povo tchau 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 Tchau